O canal tem uma parceria com canal de livros em inglês e canal de GamerBR com muitos gamer. Visitem-se e inscrevam nos nossos canais parceiros e deixem seu like e comentem. Os links estão na descrição abaixo. Livro Demônios Territoriais Capítulo 3 Demoquios das Cações e Reinos Nos tempos antigos as nações, mesmo as menos expressivas, tinham seus deuses e deusas como padroeiros a quem confiavam a guarda e proteção contra os inimigos. Colocavam ídolos simbolizando seus protetores nos pórticos de entrada das cidades, nos montes e nos templos, prostravam-se diante deles, prestavam-lhes culto e os adoravam, numa infindável mística politeísta, pagã e sem resultados para uma espiritualidade autêntica. Entretanto, as nações continuavam sendo invadidas e destruídas, debalde a devoção de seus moradores, que eram mortos sem piedade ou feitos escravos, situação que não lhes dava a mínima esperança de um dia voltarem e reconstruírem suas vidas. Entre as nações que floresceram no Antigo Testamento, era comum cada uma cultuar-se próprio Deus, mas os profetas de Israel, mais tarde também os de Judá, sinceros homens de Deus, não se cansavam de denunciar tal prática como condenável aos olhos de Jeová. Em 1ª Crônicas capítulo 16 versículo 26, por exemplo, há um alerta sobre deuses das nações porque todos os deuses das nações são ídolos, mas o Senhor fez os céus e a terra. Significa que os ídolos, deuses, não fizeram nada e nem poderão fazer. Esta mesma denúncia se repete em Salmos capítulo 96 versículo 5, porque todos os deuses dos povos são coisas vãs, mas o Senhor fez os céus. Apesar da clareza e objetividade dos textos bíblicos, cidades, estados e nações continuam hoje na idolatria, confiando o protetorado a padroeiros e padroeiras humanos, entronizados como deuses e deusas através da estatuária, obras das mãos de artífices, sem nenhum poder. Você poderá pensar que isso é coisa do passado e que hoje tudo mudou. Esse posicionamento humano não mudou e nem poderá mudar o que Deus determinou desde a fundação do mundo. Leia o que escreveu Isaías. Congregai-vos e vinde, chegai-vos juntos os que escapastes das nações, nada sabem os que conduzem em procissões as suas imagens de escultura, feitas de madeira, e rogam a um Deus que não pode salvar, Isaías capítulo 45 versículo 20. Este é um equívoco comum aos espiritualmente indultos. A Bíblia diz que, em Deus, não há sobra de variação e que ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Não se deixe enganar pela astúcia de Satanás. O motivo da continuidade dessa prática é a falta de conhecimento da palavra de Deus. Há falta de esclarecimento porque faltam instrutores. Demônios territoriais. Ignoram, todos eles que, quem atua através dos ídolos são os demônios territoriais, conforme ensinam as santas escrituras, sacrifícios e adoração se oferecem aos demônios, não a Deus, aos deuses que não conheceram. Deuteronômio capítulo 32 versículo 17. Praticantes de rituais espíritas, mormentes procedentes da África, sabem que os espíritos dos deuses estão por trás dos ídolos e em todos os altares e terreiros são colocados em lugares estratégicos nos congás. Sempre ombriando, lado a lado, com imagens de santos e santas do catolicismo romano, numa perfeita sincretização de práticas, misturadas em um só caldeirão para demonstrar que Deus é o mesmo e a fé é uma só. Não é necessário ser santo e nem sábio para se perceber ser este um dos maiores enganos na vida espiritual das pessoas. Deus é um só, mas abomina as práticas animistas que trocam a adoração ao Deus verdadeiro pelo culto à criatura através do transe mediúnico. O que mais entristece o cristão fiel, conhecedor da palavra, é o fato de que, mesmo não cultuando e adorando ídolos, demônios, os povos das nações, de um modo geral, são participantes destes altares pela permissão deles em seu meio, como diz a Bíblia. O apóstolo Paulo, quando escreveu sua primeira carta aos cristãos de Corinto, alertou-os para o fato de permitirem sacrifícios em seu meio, bem como os altares estranhos, afirmando, mas que digo? Que o ídolo é alguma coisa? Que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Antes, digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus. Não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios, seis altares onde se colocam imagens dos orixás africanos ao lado de santos do catolicismo romano. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios, 1 Coríntios capítulo 10 versículo 19 ao 21. O entendimento falho das pessoas as impedem de enxergar a verdade. Estátuas no alto dos morros servem de moradia aos demônios territoriais. Eles são a causa de acidentes inexplicáveis, desavenças, brigas, assassinatos e tudo o que não presta que acontece nas cidades. Aproveitam a endolimade de homens e mulheres, sugerem em seus ouvidos, penetram nos cérebros. Usam-nos como instrumentos do mal. Toda essa ação tenebrosa é atribuída às injustiças sociais, problemas de saúde pública, desarranjos de ordem psicológica, psicopatias, revoltas e diversos ganchos para justificar o que de mais terrível acontece em meio à sociedade odierna. Poucos cristãos autênticos se arriscam a dizer que a maioria das desgraças acontece pela ausência do Deus verdadeiro, de maneira efetiva, nas vidas das pessoas, praticantes de uma espiritualidade vazia, sem convicção, sujeitas aos ataques de toda a natureza promovidos pelo diabo e seus exércitos infernais. É fundamental entender a organização do reino das trevas, como domina nações inteiras, dividindo-se numa hierarquia em que o comando fica por conta dos príncipes, geralmente comandantes em chefe dos exércitos. Estes podem assumir seu lugar na guerra espiritual pela posse de territórios, onde submetem a julgo toda uma população, atrapalhando até o contato de crentes com Deus e o atendimento das orações. A Bíblia mostra diversos exemplos dessa intervenção maligna e que os próprios chefões estão nativa, comandando o mundo visível a partir do invisível, poder muitas vezes insuperável pela força meramente humana e capacidade intelectual de discernir os acontecimentos. No livro de Daniel há um exemplo clássico desse embate no sobrenatural no espaço invisível da nação persa, onde um dos príncipes das trevas impede o atendimento às orações do jovem Daniel. A narrativa diz que Daniel estava orando para que Deus lhe desse a interpretação de uma visão que havia tido dias antes. O profeta entrou em êxtase quando sentiu alguém tocar-lhe e olhou espantado a aparição, mas ouviu palavras de consolo e revelação, não temas Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-se perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras, Daniel capítulo 10 versículo 12. Depois dessas palavras tranquilizadoras, o anjo fez uma revelação interessante e muito esclarecedora sobre os demônios que atual nas nações e reinos, mas o principal do reino da Pérsia se opus de fronte de mim vinte e um dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me. E eu fiquei ali com os reis da Pérsia, verso 13. Este embate aconteceu no plano invisível. Um dos príncipes daquela facção de demônios do reino da Pérsia, nação de um povo pagão, idólatra, embrutecido e mau, era tão arrojado que o enviado de Deus para atender as súplicas de Daniel não pode vencê-lo, necessitando ajuda do arcanjo Miguel depois de vinte e um dias de peleja. O versículo diz ainda que o emissário de Deus a Daniel ainda ficou ali, envolvido com os reis da Pérsia, não governantes humanos, mas os maiorais dos demônios que dominavam o império. Observe que a guerra entre o bem e o mal é cósmica, não se dá aqui, no mundo das formas, mas é sobrenatural, um governo determinado, organizado, que não dá tréguas e procura dificultar a comunicação entre homens fiéis piedosos e o Deus Altíssimo para atrapalhar seus planos de resgate dos pecadores. No verso seguinte, o personagem enviado de Deus revela a Daniel a sua missão e o faz entender acontecimentos futuros ligando a nação de Israel com o Messias, o Cristo, que haveria de vir para salvar os homens. Veja que o príncipe dos demônios da Pérsia tinha razão de estar enfurecido, pois estava sendo preparado no plano cósmico o maior acontecimento de todos os tempos e que transformou a humanidade para sempre. O anjo continua conversando com Daniel e, mais à frente, verso 20, faz outra revelação mostrando que esta guerra sideral é uma constante, eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas, e, saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Você, por pouco que conheça das Escrituras, entendeu que a batalha espiritual é eterna, diuturna. Aquele guerreiro que trouxe a mensagem a Daniel era um defensor do espaço invisível sobre a Pérsia contra as hordas das trevas. Repare que ele informou a sua missão de lutar também contra o príncipe dos demônios da Grécia. Nenhum cristão que lê a Bíblia com a constância necessária para alimentar o espírito, ignora que a Grécia se tornou uma grande nação, a civilização clássica que até hoje influencia a cultura pelo mundo afora. Conquistou a Palestina, submeteu o reino de Judá a seu jugo e impôs ao povo horrores nas garras dos sucessores ao trono de Alexandre, o Grande. Essa é outra história, mas é bom saber que o plano invisível comando o visível e os fatos aqui na Terra não acontecem aleatoriamente, tudo se desenvolve num plano superior em que se move incontável número de entidades espirituais, lutando sempre umas contra outras, o bem contra o mal. Encerrando, leia o verso 21, mas eu te declararei o que está escrito na Escritura da Verdade, e ninguém a que se esforce comigo contra aqueles, a não ser Miguel, vosso príncipe. A quem se refere o anjo quando diz aqueles? Certamente aos príncipes das trevas, sempre apostos para impedirem a ação do bem. Toda história dos reinos antigos, ações de seus governantes, guerras, mortandades e conquistas ambiciosas, não tiveram Deus como promotor de tantas barbaridades. Foi, e continua sendo, arquitetado pelo reino das trevas que só busca, constantemente, a morte e a destruição. A Bíblia é clara ao informar quem, realmente, governava o grande império babilônico da antiguidade. Os reis das civilizações, Babilônia como a principal delas, sempre foram inspirados por Satanás e seus súditos. A sociedade que constituía aquela nação era tremendamente belicosa, cruel, sanguinária, idólatra, escravagista e seu prazer era torturar inimigos e tantos quantos não concordassem com o sistema de governo. A devassidão tomava conta dos movimentados dias no poderoso império, promotor de constantes festas em que não havia limite, tudo era permitido, inclusive espetáculos de tortura e mortes em público, muito comumente em homenagem a deuses e deusas, num oferecimento incessante de libações e holocaustos, com homens e mulheres se inflamando em sensualidade e volúpia onde perdiam toda a dignidade humana. Toda a população de demônios territoriais que povoava os ares da Babilônia, vivia radiante com a situação, se deleitando com o caos implantado pela falta de moral e dos bons costumes, coisas raras numa sociedade sem Deus, em que as leis não existiam para os poderosos. Entretanto, os dias do fabuloso império estavam contados. Deus já não suportava mais o mau cheiro daquela nação apodrecida, o verdadeiro flagelo da Mesopotâmia em que floresceram as mais ricas civilizações. Nem as belezas da cidade, que encantavam pelo frescor de seu jardim suspensos ou o sereno marulhar das águas do rio Eufrates, atravessando céleres sob suas muralhas, foram capazes de deterem o juízo de Deus sobre aquele povo rebelde e pecador. Mene, Mene, Pérez, Tequel e Parsim, escreveu na parede do palácio de Belsazar a mão misteriosa da justiça. Transcorria ali um banquete sem precedentes, mais de mil convidados da elite babilônica ocupavam o grande salão, bebendo e fazendo enorme algazarra como um bando de araras, todos sob os efluvios do álcool. O rei, como todos da antiguidade, era um homem impiedoso, cruel e que não conhecia limites para suas ações nefastas. Resolveu, uma vez mais, extrapolar seu desdém pelo Deus verdadeiro. Tomou os objetos sagrados que seu pai, Nabucodonosor, havia trazido do templo em Jerusalém e os profanou, bebendo neles o vinho da ira de Deus, ele, seus grandes, suas mulheres e concubinas, oferecendo louvores a seus deuses. Daniel capítulo 5 versículo 1 ao 5. Mene, contou Deus o teu reino e acabou. Tequel, pesado foste na balança e foste achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e deu-se aos medos e aos persas. No instante em que Daniel terminou de interpretar as palavras misteriosas, caiu um silêncio pesado e profundo no imenso salão. Poder-se-ia ouvir a respiração acelerada e medrosa de cada um dos presentes, certamente fadigados pela noitada e assolados pelo receio de um terrível castigo do sobrenatural, inevitável por meios naturais e poderes terrenos. Não demorou muito, tropas medos persas comandadas por Dário invadiram a cidade de surpresa, passando a fio de espada homens e mulheres, os grandes do império e o próprio rei Belsazar, o portentoso rei dos caldeus. É bom lembrar que os babilônios estavam completamente seguros numa cidade fortaleza, considerada inexpugnável. Não poderiam eles sequer imaginar que inimigos tão ferozes poderiam entrar em seu interior e apossar-se daquela que era o orgulho de uma civilização. Não sabiam que aquele mesmo Jeová dos judeus, a quem afrontavam sempre, havia determinado juízo inexorável e que os medos persas, guiados por inteligência sobrenatural, haviam usado o leito seco do grande rio Eufrates, orgulho e beleza da cidade, represando-o quilômetros antes para determinar o fim do poder e opulência de Babilônia, a cidade eterna. Caiu. Caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e abrigo de todo o espírito imundo, e refúgio de toda a ave imunda e aborrecível. Apocalipse capítulo 18 versículo 2. Os demônios territoriais gostam muito de ocupar ruínas de antigas cidades, construções abandonadas, sítios arqueológicos, antigas escavações de minas e velhas igrejas sem uso, conservadas como relíquias históricas. Babilônia é o símbolo da espiritualidade prostituída, do sistema de governo mundial injusto e condenado, do paganismo e do sistema maligno que opera desde o mundo das trevas para os corações dos homens maus. Babilônia é o sistema atual das nações sobre as quais também está determinado o juízo de Deus no final dos tempos e da era da igreja. A Babilônia material foi destruída e suas ruínas se tornaram morada de demônios. A Babilônia espiritual, representada por todo o conjunto de religiões não cristãs e cristãs apenas nominais, caminha também, rapidamente, para o seu fim, como está determinado em Apocalipse capítulo 18 versículo 20. Por que Deus já julgou a vossa causa quanto a ela? No capítulo 19 está registrada a queda futura da Babilônia espiritual, ou o fim do sistema mundano dos governos seculares e religiosos, encerrando a era da adoração falsa e corrompida desde o Éden impedindo a concretização plena do plano de salvação em Jesus. Como dizem os versos 6 e 7, Aleluia! Pois já o Senhor, Deus Todo-Poderoso, reina. Regozigêmonos e alegremos-nos, e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro e já sua esposa se aprontou. Então, a Babilônia, tanto material como espiritual, será substituída pela Nova Jerusalém que descerá dos céus. Apocalipse 21 versículo 9 e 10.